A Maria Suzana passou a ser a minha aluna preferida, porque além de ter uma habilidade muito especial, tinha um encanto também muito especial. Um abraço para a gente. E eu falava muito em casa e a minha madrinha dizia, pronto, aquele mestre, aquele mestre. Eu achei-lhe graça. Mas este painel, é engraçado, que visto numa parede tem um dado mais a sensação de relevo, de estereopsia. E na sala de direção está um desenho que o mestre ofereceu à escola. Essa colega da direção dizia assim, olhem para ali, olhem para ali, é a Suzana, ele antes de a conhecer já a amava. Claro que o Corbin, era sempre o Corbin para mim, era uma pessoa muito forte na minha vida. Era extremamente forte, até porque eu acho que nasci para o amar. Já não tenho dúvidas nenhuma, mas e ele a mim? Ora, eu perante esta beleza, imaginei que, que engraçado, pensei eu. Isto teria um modelo extraordinário se ela deixasse, se ela pousasse. Isto é um fai. Isto é um fai. Isto é um fai. Isto é um fai. Legenda Adriana Zanotto